Eu e a mãozinha da cate vira meu patrão Eu e a mãozinha da minha espécie Eu quero te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porquê tu senta com carinha de neném É porquê tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porquê tu senta com carinha de neném É porquê tu senta com carinha de neném O Pancadão mais patalado do Piauí está aqui Pancadão, império do sol Fala, meu amor Eu tentei te esquecer, fale com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porquê tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porquê tu senta com carinha de neném Que o nome do Angelo Que o nome da Union Queいい sim! Puto que vira meu Planet Sei o amor negotiation Vamo visitam